Salve, galera do canal Raflamelo! Estamos de volta para mais um vídeo e vocês já sabem, colhe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos pelos grupos de WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, esse botão vermelho você se inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações e se quiser fazer parte do nosso canal no Telegram, baixe o aplicativo, o link está aí na descrição. Torcedor, esse vídeo está incrível, muito informativo, assista até o final, o presidente Rodolfo Landin falou sobre tudo em entrevista ontem aos canais Fox Sports. Nós não podemos reproduzir aqui por questões de direitos autorais, mas fique tranquilo, porque eu vou colocar a imagem do presidente, vou dizer tudo o que ele falou, claro, não vou colocar aqui a entrevista completa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas assiste até o final porque você vai ver que está muito interessante. Olha, Mário Balotelli, atacante, disse sim ao Flamengo. Rafa, o que é dizer sim? Já foi contratado, vai ser anunciado quando? Calma, torcedor. Ele sinalizou positivamente ao projeto que o Flamengo ofereceu. Dois anos e meio de contrato. O presidente Rodolfo Landin disse que não acertou ainda essa questão salarial. E o Flamengo não vai fazer loucura, tem que estar tudo dentro do orçamento. Então, o que falta? O Balotelli aceitar quanto o Flamengo pode pagar por ele. Balotelli hoje está sem clube, ele não pode escolher muito, porque está em baixa. Nenhum clube hoje grande da Europa vai querer contratar o jogador. A gente já já vai falar sobre esse e outros assuntos. Agora, o irmão do Mário Balotelli, o Enoch, que está para vir também para o Rio de Janeiro, vai jogar no Boa Vista, segundo informações do Gianluca de Marzio, da TV Sky Sports da Itália. Foi o primeiro que trouxe a informação sobre Mário Balotelli. O Enoch, irmão do Balotelli, fez uma postagem no seu Instagram. Você acompanha aí na imagem. Ele postou ontem a música do MC Kevinho. Olha a explosão. Será que já está sentindo aí o clima do Brasil? O clima do Rio de Janeiro? Foi suficiente para os torcedores rubro-negros lotarem as redes sociais, não só do Enoch, mas também de Mário Balotelli, com figurinhas, imagens, bandeiras, bolinhas vermelhas, bolinhas pretas. E aí, a torcida rubro-negra está indo à loucura pedindo a contratação de Mário Balotelli. Já, já, nós vamos falar sobre esse e outros assuntos. Eu começo dizendo que o Flamengo se reapresenta hoje, depois da folga de ontem, vai treinar até sexta-feira, visando o compromisso do próximo sábado. 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo contra o Grêmio. Vitória passa a ser obrigação, depois do fiasco do último domingo, contra o Bahia. E aí é o seguinte, ontem o Grêmio encerrando a 13ª rodada contra a Chapecoense em casa. O Grêmio jogou em casa e empatou 3x3. Renato Gaúcho, lá na entrevista coletiva P da Vida, disse que o Grêmio não pode desperdiçar pontos em casa. Enfim, o Grêmio deve vir ao Rio de Janeiro, Maracanã, 7 da noite, próximo sábado, com o time em reserva. Mas, de qualquer forma, o zagueiro Pedro Jeromel e os meias Alisson e Maicon não vão jogar, porque receberam o terceiro cartão amarelo no jogo de ontem. Por que eu estou falando que o Grêmio deve vir com o time completamente em reserva? Porque na outra quarta-feira, depois desse jogo de sábado, dia 14 de agosto, o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense. É o primeiro jogo pela semifinal da Copa do Brasil. E o Flamengo tem que ir com tudo nesse jogo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, deu entrevista ontem ao programa Jogo Sagrado da Fox Sport. E falou sobre tudo. Abre aspas para Landin. O Flamengo não é rico. Risos. O Flamengo está ajustando os seus recursos. Dizer que é rico é muito complicado. Inflaciona para a gente. Risos. O Flamengo tem feito esforço enorme para tentar ajustar as suas receitas e despesas para manter um plantel cada vez melhor. Nossa folha de pagamento é algo em torno de 271 milhões por ano. Mas isso envolve todos os empregados. Não só o futebol. O futebol é algo em torno de 70% disso. O presidente Rodolfo Landin disse que o trabalho seguindo certo, a intenção é o Flamengo estender o vínculo com Jorge Jesus. Também disse que a intenção é entregar agora um elenco para a atual comissão trabalhar nos próximos anos da forma planejada. Time ofensivo propondo o jogo. Sobre o treinador português, ele disse que teve uma empatia muito grande entre Flamengo e Jorge Jesus. Ele tem um espírito rubro-negro, podemos dizer assim. Ele quer ganhar tudo, como eu. É perfeccionista, intenso em tudo que ele faz. Acho que tem muito a cara do Flamengo. A gente se entendeu muito bem. O presidente Rodolfo Landin disse que com a venda de Léo Duarte para o Milan, conseguiu atingir a arrecadação com venda de jogadores neste ano. Muitos torcedores me perguntaram, Rafa, o Flamengo não tentou contratar o Daniel Alves? Que absurdo! Estava aí no mercado? Landin respondeu, o Flamengo tentou contratar Daniel Alves sim. Abre aspas, para Landin. O Flamengo tentou, mas o problema é que a gente tem orçamento e temos as nossas limitações. Pelo estágio avançado que estávamos com as nossas contratações, não foi possível evoluir. E eu posso explicar para o torcedor rubro-negro, por que o Flamengo não contratou o Daniel Alves? Porque ele pediu três anos de contrato, com salário de um milhão e meio de reais por mês. E aí, eu não sei como o São Paulo vai conseguir pagar esse atleta durante esses três anos. Eu, se fosse o Landin, também não contrataria por esse valor e essa imposição de três anos de contrato. Mas vamos seguir. O presidente Rodolfo Landin falou sobre Gabriel Barbosa a Gabigol. Vai chegar a hora certa para a gente negociar com a Inter de Milão. A gente fica feliz que o Gabigol está feliz no Flamengo. Já é meio caminho andado. Vamos ter que procurar entender as alternativas que a Inter tem. Se tem outras propostas, a gente tem que esperar. E destacamos agora o momento em que Rodolfo Landin fala de Mário Balotelli. Abre aspas para o presidente. O que aconteceu até esse momento foi um contato dos dois que tocam mais próximo, Marcos Braz e Bruno Spindel, no sentido de sondar o interesse dele jogar no Flamengo. O que aconteceu foi uma sinalização positiva. Balotelli deu sim para o Flamengo. Esse contato foi recente. Quando o presidente Landin foi perguntado se a contratação do Balotelli teria o aval do técnico Jorge Jesus, ele foi direto. Posso dizer que jamais teria sido feito contato com o Balotelli se ele tivesse um cartão vermelho do nosso treinador. A única coisa que fizemos até agora foi sondar o interesse dele jogar no Flamengo. O processo de negociação sobre quanto ganhará nem começou. Se ele quiser jogar no clube e estiver dentro da capacidade orçamentária, será jogador do Flamengo. Agora, não vamos fazer loucura. Depois de ouvir o presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, eu acredito que a contratação de Mário Balotelli está muito próxima de acontecer. Vou fazer aqui prós e contras. Primeiro, por que é interessante a contratação de Mário Balotelli? O Flamengo não vai gastar com multa recisória. Viria de graça ao Flamengo pagando os salários e direito de imagem. Diferente do que iria acontecer se o Fluminense aceitasse liberar Pedro para o Flamengo. Seria já de cara uma multa recisória de 60, 70, 80, 90, 100 milhões de reais. O Balotelli é um jogador que está sem clube. Eu não quero aqui comparar, mas muita gente falando olha, o Balotelli passou por vários clubes aí da Europa, clubes de ponta, não deu certo em lugar nenhum. Olha, o Pablo Mari estava no Deportivo La Corunha, na segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ninguém queria também. O Flamengo foi lá, contratou por 5 milhões e meio de reais e aí, está dando conta do recado, pode arrebentar ser o grande xerife da zaga do Flamengo ao lado de Rodrigo Caio. Então, não caia nessa historinha da imprensa. Ah, que o Balotelli é jogador em atividade, tem 28 anos. Eu vou trazer aqui os números de Balotelli. Balotelli é um gigante europeu. Um acerto com o Flamengo representaria abrir mão de dinheiro, sair da Europa e vir para o Brasil. Muitos podem imaginar que seria decadência essa mudança e tudo mais. Mas isso, quem vai dizer é ele. Vou aqui elogiar a ousadia do clube de regatas do Flamengo de pensar alto, sonhar alto, estar preparado para conquistar alto. O Flamengo foi atrás de Franck Ribeirri, Rafinha, Felipe Luiz, Daniel Alves, Fernando Lourente, Balotelli, entre outros. Ontem, depois da informação de Gianluca de Marzio, o Balotelli no Flamengo ganhou o mundo. Jornalistas, canais de TV, jornais do mundo todo começaram a falar de Balotelli no Flamengo. É a internacionalização da marca. Mesmo que o atacante não aceite o que o Flamengo pode pagar, só de um clube brasileiro. Tentar contratar Balotelli mostra que basta se organizar para mirar alto. Seria mais um nome fantástico para o futebol brasileiro, que passa a contar com Felipe Luiz, Rafinha, Sampaoli, Jorge Jesus, Daniel Alves, Juan Fran, entre outros. Agora, para quem não conhece, vou trazer o que pesa, os contras de Balotelli, com o auxílio luxuoso de Gustavo Henrique dando choque. Quero ver você assistir esse minutinho sem rir. Gustavo, por que o Flamengo deve contratar Mário Balotelli mesmo com tudo isso que você vai trazer para a gente aí? Dando choque! Balotelli, algumas polêmicas do jogador. Atirou dardos em um jogador das categorias de base do Manchester City. Invadiu repentinamente uma escola em Manchester para ir ao banheiro. Pagou 2 mil euros para o garçom de cueca montar na moto e se jogar no mar. Já teve incêndio na casa do cara. Deu gujeta de 3 mil para o Fanelinha que achou 39 mil no seu porta-luva. Foi parado pela polícia com 250 mil reais. O policial me perguntou quem é a origem desse dinheiro. É minha, eu sou rico. Aí, rapaziada, na moral, eu estou muito animado com essa história toda. Eu estou torcendo muito para ver esse 22 meter na camisa do Flamengo. Isso vai dar certo, pode ter certeza. Entre outros acontecimentos, o cara é cercado de polêmica para todos os lados. Mas, ó, está jovem. Está com 28 anos. Está sem clube. Também puderam, né? Com retrospecto desse. Aí eu vejo muita gente. Ah, Gustavo, mas se ele fosse bom. Ele estava com o clube. Gente, vai por mim. Esqueçam isso. Se concentrem na capacidade de gol que esse cara tem. E o resto, eu tenho certeza que o Marcos Braz resolve. Vai por mim, que de bastidor, esse cara é bom. Ele só precisa chegar aqui e jogar futebol. Esse é Gustavo Henrique dando choque. E esse é Super Mário Balotelli. Amigo, o cara é um fio desencapado. Mesmo com tudo isso, eu queria também esse 22 com a camisa do Megão. O Flamengo tem bons históricos aí com jogadores assim. O próprio presidente Rodolfo Landin ontem, a última agora do Landin na Fox, ele disse o seguinte. A gente sabe do comportamento do Balotelli, mas na história do Flamengo, se a gente for ver, temos alguns ídolos com um comportamento forte. Jogadores assim têm a cara do Flamengo. E aí, torcedor? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você quer a contratação do Mário Balotelli ou não? Explique-se. Duas últimas informações para a gente fechar esse vídeo. O técnico da Seleção Brasileira Sub-17, Guilherme Daladea, convocou o meia Reinier Jesus para os próximos amistosos. A convocação que contou com 24 jogadores para encarar Chile nos dias 15 e 17 desse mês. Reinier do Flamengo foi chamado e deve desfalcar o time no jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, uma nota lamentável. A Comebol abriu processo contra o Flamengo por bombas e sinalizadores dentro do Maracanã na última partida contra o Emelec pela Libertadores, quarta-feira. O Flamengo tem três dias para apresentar defesa. Pode sofrer aí advertências, multas ou punição mais severa. Jogo com portões fechados ou perda de mando de campo. E eu estou falando já desse jogo contra o Internacional de Porto Alegre. Porque quando é para punir clubes brasileiros, a Comebol age rapidamente. E quando se trata de Flamengo, é ainda pior. Eles vêm com tudo em cima do Flamengo. Mas o torcedor sabe quem é quem, está de olho. Eu sempre uso essa frase aqui no canal. O Flamengo contra tudo e contra todos. Por quê? Contra arbitrais da CBF, contra a Comebol, contra alguns jornalistas, contra os torcedores rivais. É impressionante. Todo mundo aí querendo acabar com o Flamengo. Mas o Flamengo é gigante e tem a força da nação rubro-negra que sempre fez, faz e vai fazer a diferença. E vamos lutar contra tudo e contra todos, vencendo a adversidade. Porque eu confio e acredito que esse será o ano do Flamengo. 2019, pode acreditar, torcedor rubro-negro. Vamos com tudo? A qualquer momento voltaremos com novas informações aqui no seu canal, o Flamengo. Se você gostou, colhe esse dedo no like. A gente faz com muito carinho e com muito amor. Grande abraço. Isso aqui é Rá Flamengo. Flamengo!